Capitão, qual avaliação que o senhor faz hoje com relação ao trânsito aqui na cidade de João Pinheiro com relação aos motoristas condutores que continuam aí estacionando nas vagas para deficientes e também aposentados na cidade? O que a gente observa é que a população de João Pinheiro ainda tem cometido esse tipo de infração de trânsito. Apesar das orientações de conhecer a legislação, ainda insistem em não respeitar as placas de estacionamento da cidade de João Pinheiro. Então o que a gente pede primeiro é a consciência da população e respeitar que as placas estão ali para trazer uma igualdade entre os cidadãos. Então os idosos, o pessoal portador de deficiência, eles têm essa preferência para se tornar mais fácil a chegada deles em alguns locais. Então é essa a finalidade. Então esperamos primeiro que a população de João Pinheiro respeite essas placas. E caso não seja respeitado, a Polícia Militar está aí para fazer as fiscalizações. Então se a gente chegar, o pessoal não tiver o devido credencial para estar estacionado naqueles locais, são feitas as multas de trânsito e procurado o condutor para retirar o veículo. Se o veículo não for retirado, é feito, o veículo é guinchado, o pátio credenciado. Agora o condutor além de ser notificado, ele perde pontos na CNH, né? Isso, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, além de ser notificado, vai ter que pagar a multa, ele perde os pontos na CNH. E pode ser necessário também a remoção do veículo, ele vai ter que pagar o pátio e o guincho também. Capitão, qual o valor da notificação da multa para quem se estacionar no local proibido como este? O valor da notificação está por volta de R$ 300,00 hoje. E além disso, perder sete pontos na carteira. Trata-se de uma infração gravíssima. Agora eu gostaria de entrar no assunto com relação às faixas de pedestre. A polícia militar, algum grupo aí, um órgão vai começar um trabalho de conscientização com as pessoas? O que tem acontecido em João Pinheiro é um projeto de municipalização do trânsito. Já foi criado a JARI, o Conselho de Trânsito, e nós estamos em fase de realização do projeto. Então devem ser feitas várias adequações no trânsito da cidade de João Pinheiro. Dentre elas, a questão das faixas de pedestre. Então, no primeiro momento, tem que ser feito um estudo quanto à viabilidade e à localização das faixas de pedestre. E depois, uma conscientização não só dos motoristas, mas também dos pedestres de utilização da faixa. Então o que a gente tem feito é as notificações para quem não tem respeitado. Mas a gente precisa de um melhor estudo quanto à viabilidade, localização de faixas e mesmo educação também para o trânsito.